E ver assim com tamanha dor no peito É tão difícil com nenhuma decisão Vou sair dessa, vou partir para melhorar Eu já mandei pra longe a solidão Não sei porquê passei tanto tempo assim Só lamentando e chorando por alguém E hoje em diante não vou mais sentir saudade Só vou pensar na minha vida também Se for ruim não importa, tudo bem Os bons momentos que tive a melhor forma para ir Eu te garanto também que já encontrei Se for difícil pra mim ou se foi fácil Não me esqueça, o importante é que eu mudei Faço o que quero, não tem ninguém que me impede A liberdade novamente eu ganhei Se for ruim não importa, tudo bem Os bons momentos que tive já passei E a melhor forma para esquecer de tudo Eu te garanto também que já encontrei Se for difícil pra mim ou se foi fácil Não me interessa, o importante é que eu mudei Faço o que quero, não tem ninguém que me impede A liberdade novamente eu ganhei Se for ruim não é impossível Obrigado.